Olá pessoal, vamos agora com os destaques de Santa Maria e região da área de segurança pública. Informações que você lê em b.diarism.com.br Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Noal, na tarde desta segunda-feira. Ele foi visualizado por um morador que teria denunciado e informado à polícia as características do suspeito. Após a denúncia, policiais do primeiro regimento de polícia montada foram até a rua Miguel Meireles, no bairro Noal, onde, por volta das 13h15 da tarde, abordaram um jovem. Após revista pessoal, os policiais apreenderam nove porções de crack, dois cigarros de maconha e R$ 35,00 em dinheiro. O jovem foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto-atendimento, onde foi feito o registro da ocorrência e, posteriormente, foi encaminhado ao sistema penitenciário. Outra notícia do BEI, um motorista que não teve a idade e a identidade divulgadas foi assaltado no bairro Educacional, em Cruz Alta. O crime aconteceu por volta da 8h30 da noite de domingo, quando o motorista estacionou o carro para atender o telefone. Ele teve o celular roubado. Conforme informações da Polícia Civil, a vítima trafegava de carro por uma das ruas do bairro, quando parou para atender uma ligação. A janela do carro estava aberta e a vítima disse à polícia que um homem de moto parou, sacou uma arma e roubou o telefone. Após o crime, o suspeito fugiu em alta velocidade. A vítima disse que não conseguiu ver a placa da moto, pois estava muito escuro no local. Após o crime, o motorista foi até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registrar a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco. E para encerrar o Boletim BEI, dois homens de 40 e 54 anos foram detidos com mais de R$ 500 mil em moeda estrangeira na manhã de sábado, em Rosário do Sul. A ação aconteceu em abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um veículo, um Ford EcoSport Preto, na altura do quilômetro 480 da BR-290. Os policiais estariam realizando atividades de policiamento ostensivo no momento da abordagem. A dupla estaria transportando US$ 100 mil, moeda dos Estados Unidos, escondidos no interior do carro. Na cotação atual, o valor é equivalente a cerca de R$ 515 mil. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a dupla não soube explicar a origem do dinheiro. Ambos foram detidos e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento. Não havia informações sobre se a dupla foi conduzida ao sistema penitenciário ou foi ouvida e liberada. Esses e outros destaques você lê em bay.diariosm.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba bay.noticias. Acessa lá! Acessa lá! Acessa lá! Obrigado.